Eu como cidadão e também com alguma responsabilidade que tenho numa instituição de âmbito regional ou subregional, que abrange de diversos municípios, tem a ver com componentes de desenvolvimento rural, eu penso que nós temos no Engenheiro Zé Manoel Fernandes uma pessoa capaz, e estou convencido que sim, de defender os interesses do mundo rural, que não se verifica infelizmente nem nos outros partidos, nem mesmo nos outros candidatos a eurodeputados. Digo isto nos outros partidos, como possivelmente é público, eu tenho naturalmente uma conotação partidária, naturalmente diferente, mesmo que seja da ala direita, diferente do PSD, a razão de estar hoje aqui, de estar com o Engenheiro Manoel Fernandes, é porque eu de facto vejo a única pessoa capaz de defender o desenvolvimento rural, vê-se muitos outros deputados a defenderem a agricultura, mas esquecem-se completamente da abordagem do desenvolvimento rural. E nós estamos em territórios rurais com uma componente de ruralidade muitíssimo grande e que ainda são muito habitados. Se nada se fizer pelo desenvolvimento rural, eu estou convencido que muitas das nossas freguesias, dentro de muito poucos anos, passarão a ser freguesias fantasmas, freguesias sem população, freguesias completamente desertificadas em termos humanos, em termos sociais, em termos económicos e passamos a ter, uma das potencialidades que hoje temos, passa a ser de facto uma zona de desinteresse completo mesmo para a área do turismo.